Olá, família! Sejam bem-vindos a mais um programa do Fumar à Horta. Hoje, o que é que eu trago para vocês? Vamos juntos preparar uma crojeta à bolinhas à la hortinhas. Hum, já te estou a ouvir aí em casa. Temos mesmo comendo vegetais? Claro que sim! Queres crescer saudável? Se não gostas de vegetais, a sugestão que trago hoje é muito apetitosa, saudável e nutritiva. Mãos à obra! Começa por preparar o caldo de legumes, levando 1 litro de água ao lume, com 1 casca de cebola, 1 casca de alho, 2 cascas de cenoura, 1 casca de batata, 1 casca de corgete, 1 pitada de pimenta preta e sal. Deixa apurar, passa o caldo por um coador e reserva. O caldo que sobrar podes colocar em frascos e guardar no frigorífico. Os caldos são ideais para aproveitar os restos dos vegetais que vão para o lixo. Para o molho, aqueça um pouco de azeite na frigideira, junta uma cebola picada e 2 dentes de alho picados e deixa refogar. Adicione 2 tomates maduros, cortados em cubos, louro, orégãos e tomilho a gosto. Tempera com sal e pimenta a gosto. Junte a 500 gramas de frango picado e deixe-o cozinhar. Depois, junta 125 ml do caldo de legumes. Para o esparguete de corgete, com a ajuda de um descascador de legumes com dentes, faz esparguete de corgete através de 2 corgetes e reserva. Deixa forver e junta os fios de corgete. Cozinha por 2 minutos e serve do minho de ato, com um queijo ralado magro. E serve do minho de ato, com um queijo ralado magro. Desde sempre escutamos que devemos comer vegetais. Mas, no final de contas, qual a importância destes na nossa alimentação? Vamos descobrir! Os vegetais ajudam a ter um corpo e uma mente saudável, pois são ricos em vitaminas, cálcio, ferro, que garantem o crescimento dos teus ossos e músculos. Melhoram e fortalecem as tuas defesas e são excelentes aliados para prevenir doenças, tais como a gripe. Cuidam dos teus olhos, como também te ajudam a ter uma pele mais macia, cabelo mais forte e dentes saudáveis. Toca a comer vegetais! E esta foi a nossa sugestão saudável e apetitosa. Para fazer da vossa mesa um lugar melhor, sejam criativos na apresentação da corgete ao Laotins. Usem e abusem das corpos alunos. Aproveitem os superpoderes que a corgete tem que lhes oferecer. Para teres resistência a brincar e o coração a funcionar bem, nada melhor do que comeres uma boa projeita à bolinhesa. Já sabes, come saudável, creches forte e partilha sabores em família. Até ao próximo programa. Fiquem bem!